Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, companheiro de Paquetá no Mengão, William Rocha, observado pelo Flamengo. Filipão diz que Alain pode sair. River briga com Mengão por Bozelli. 120 milhões por Ayrton Lucas. E Estoril desiste de Hugo Souza. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal flamenguista em Portugal. O canal flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Mengão. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é de esporte, não é do Porto, não é do Benfica, é do Flamengo. Então, para fazer o Flamengo e o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Notícias provenientes da Europa. Você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal flamenguista em Portugal. E aí, meus amigos? E aí, eu queria já demonstrar para vocês aqui que a gente acaba estando na frente quando se diz que as notícias referentes ao Flamengo da Europa, você sabe primeiro aqui. Muita gente dando aí no Brasil como quase certo da vinda do Hugo Souza aqui para Portugal, para o Estoril. Mas, mas, meus amigos, você sabe que eu estou aqui em Portugal e eu acabo saibendo primeiro. Ou seja, meus amigos, o Estoril, o clube que queria o Hugo Souza, acaba tirando o pé do acelerador e desiste da contratação do goleiro, né? Reforço da baliza sem prioridade. Chegada de Álvaro Pacheco pode tornar a Basília, a baliza, numa preocupação menos urgente. A chegada de Álvaro Pacheco no Estoril pode tornar a baliza numa preocupação menos urgente em termos de ataque ao mercado. Recentemente, no Brasil, foi notícia a tentativa da Sade de receber por empréstimo o guardião Hugo Souza do Flamengo. Desejo Antigo dos Canarinhos. No entanto, o Canarinhos, porque a camisa do Estoril é amarela, tá? Para quem não sabe. No entanto, os três guarda-redes do plantel têm contrato. Dani Figueira até 2025. Pedro Silva e também Jota Oliveira até 2024. O segundo era titular no Vizela com Álvaro Pacheco. E tem a confiança do treinador. Ou seja, a chegada de um novo treinador do Estoril faz com que a saída do Hugo realmente não aconteça exatamente agora. Como está todo mundo aí no Brasil dizendo que é praticamente certo. O treinador novo chegou e não vê o Hugo como prioridade. Então, o que deve acontecer? O Estoril já tem os três goleiros. Um dos goleiros, inclusive, trabalhou com o novo treinador. Então, o Hugo vai ficar mais um tempinho no Flamengo. Meus amigos, meus amigos, se o Hugo não vai, o Hugo não vem, o Ayrton Lucas pode sair do Flamengo. É. Jogador da seleção, foi titular nos dois jogos. No primeiro jogo foi muito bom, bem. No segundo jogo foi muito mal com a camisa da seleção também. Mal escalado ali pelo Ramon Venezes. Eu vi o treinamento da seleção. Ele tentando ali fazer o Ayrton Lucas quase como um segundo atacante, muitas vezes. Abrindo o Vinícius Júnior ali pela... Dando amplitude. Fazendo o Ayrton Lucas atacar pelo meio. Você via no jogo, foi ao jogo também. Muitas vezes ali do lado do Pedro. Ele totalmente fora de posição, totalmente mal escalado. Ali a São Paulo, às vezes, faz isso também. E aí, mesmo com o jogo ruim que ele fez contra a Senegal, time de José Mourinho, a Roma, pode aí querer, de fato, a contratação do jogador. Foi para a seleção, chama mais atenção, meus amigos. E aí, é o seguinte. A Roma fez proposta, o Flamengo negou e o Flamengo pede nada mais, nada menos de 120 milhões de reais para vender o Ayrton Lucas a Roma. Ou seja, algo em torno de 23 milhões de euros. Ou seja, o Ayrton Lucas só sai do Flamengo por 23 milhões de euros. Parece que Roma e José Mourinho vão repensar um pouquinho essa possibilidade. E aí, eu queria saber de você, meu amigo, que está aqui. Você venderia por 23 milhões de euros o Ayrton Lucas? Escreva aqui nos comentários. A sua participação sempre é muito importante aqui. Eu vou dizer para vocês, eu não venderia, não. O Flamengo tem que ganhar dinheiro com títulos. O Matheus França é um jogador, por exemplo, que deve sair agora, é inevitável. E vai compensar esse dinheiro. Não ganham com a venda de um titular em contexto do Flamengo agora. Mas escreva aqui nos comentários. Você venderia por 120 milhões de reais o Ayrton Lucas? Escreva aqui nos comentários. A sua participação é muito importante. Muita gente tendo que sair, mas muita gente chegando também, né? O Atlético Mineiro empatou com o Fluminense ontem em Volta Redonda. E aí, tanto o Rodrigo Caetano como o Filipão acabaram sendo perguntados sobre essa transferência. A transferência é do Alain, jogador do Atlético, já virou uma novela. O Flamengo quer, ofereceu 7,5 milhões de euros, mais 1,5 milhões de bônus, somando 9 milhões de euros. E parece aí que o Filipão ontem deu declarações sobre a possibilidade do Alain jogar no Flamengo. Se quiser sair, saia. Abre aspas para o Filipão depois do jogo. Eu não sou contra a venda de ninguém, nem a favor. Mas se eu vender alguém enquanto técnico, tenho que procurar alguém para suprir aquela posição. Não vou me posicionar sobre a venda ou não de atleta. Porque a minha função agora é trabalhar com os atletas que eu tenho. Se alguém quiser sair, o que a gente vai fazer? Saia. Se alguém é vendido e se é interesse, os valores para a nossa equipe, ótimo. Isso é assim. Sempre fiz assim e não vai ser diferente. Aí abre ali também, aspas ainda, a questão da possibilidade de perder o Alain. Não vou me opor à venda. Há uma situação que já estava acontecendo antes. Vou explicar alguns detalhes sobre vender ou não vender. Se precisar de alguém, vou atrás. É a minha função. Tenho que dar trabalho ao Rodrigo Caetano também. Senão ele não trabalha. Ou seja, meus amigos, essas declarações do Filipão deixam claro, deixam claro que eu acho que o Alain, de fato, detalhes devem separar o Alain de vestir o manto sagrado rubro-neu. Eu quero saber de você. Quer ver o Alain vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários também. Meus amigos, meus amigos, lá na Argentina, a galera meio bolada com o Mengão. O River Plate meio bolado com o Mengão, em função ali da questão da negociação do Bela Cruz. E aí o River vai atrás de, entre aspas, um jogador que, teoricamente, poderia jogar no River também. É isso mesmo, meus amigos. Estou falando do capitão da seleção, campeão mundial sub-20, o Pablo Bozzelli. O zagueiro Pablo Bozzelli, que o Flamengo está de olho também. E aí o River Plate saiu na frente e já teve uma reunião com o Defensor Esporte e com os intermediários, os empresários do Pablo Bozzelli. O agente do jovem zagueiro de 19 anos confessou algumas semanas para a equipe do TYC Esporte que Enzo Francescoli, manager dos milionários, fez contato durante a Copa do Mundo na Argentina para tentar a contratação do jogador. Nesse sentido, existem negociações abertas entre o Defensor e o time do River Plate. Apesar do interesse do River, o Flamengo também tenta a contratação do jogador. Ou seja, mais uma briga entre os dois. E aí o jogador foi perguntado pela TYC Esporte sobre o interesse do River Plate. Ele foi lacônico. Depois do Mundial, veremos o que se passa. E aí está na hora agora. Vamos ver se o River Plate vai conseguir. River Plate e o Flamengo brigam por um zagueiro. Um zagueiro sebanjo. Mais um uruguaio que pode pintar e vestir a camisa rubro-negro. Queria saber de você, meu amigo. Você gostaria da contratação do capitão da seleção campeã mundial sub-20? Escreva aqui nos comentários a sua participação. Sempre, sempre é muito importante. Mas não é só esse zagueiro que o Flamengo tem interesse, não, meus amigos. O Flamengo começa a olhar agora o William Rocha, zagueiro do CSKA Moscou. O Flamengo... Notícia do Bola VIP, tá? Do Coluna do Fla, melhor dizendo. O Flamengo está ativo no mercado da bola em busca de nomes para o elenco. Um dos atletas que entram no radar rubro-negro é o zagueiro William Rocha, do CSKA Moscou. Aos 28 anos, o brasileiro surge como opção na procura do Fla. O William Rocha foi uma das pautas da reunião dos agentes do jogador com o Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo. No encontro que aconteceu nessa quarta... O encontro aconteceu nessa quarta, mas o rubro-negro ainda não abriu qualquer negociação pelo defensor, segundo o youtuber Guilherme Pinheiro. O brasileiro foi eleito o melhor zagueiro do campeonato russo na temporada 22 e 23. O William, inclusive, teve passagem na categoria de base do Flamengo em 2015, mas não conseguiu ter sucesso no Ninho do Urubu. E, na época, foi emprestado para o Votuporanguense e depois cedido ao Grêmio. O zagueiro começou carreira profissional no Cova de Piedade, aqui de Portugal. Na sequência, foi vendido ao Portimonense, onde atuou de 19 a 22. Na temporada passada, o William Rocha foi comprado pelo CSKA Moscou por 2 milhões de euros, com o contrato até junho de 25. Mesmo que o nome do zagueiro William esteja no radar, o Flamengo prioriza a contratação em outras posições. Poco do Mengão nos bastidores é a aquisição do volante e meio-campista. Não é à toa que Alain, do Atlético e de La Cruz, do River, estão sob negociação. Ou seja, um zagueiro que já passou pelo Flamengo nas categorias de base, não foi feliz no Flamengo, a grande verdade é essa. Teve jogando aqui em Portugal. Ah, você lembra do William Rocha, tanto no Cova da Piedade quanto no Portimonense? Não, meus amigos, não lembro, não vi, não conheço. E, sinceramente, acho que é um zagueiro que já passou pelo Flamengo e não teve sucesso. Não sei se realmente deveria aí ser contratado. Mas eu quero saber de você. Escreva aí nos comentários se você gostaria. Mas, meus amigos, meus amigos, companheiro de Lucas Paquetá na Europa pode fechar com o Flamengo, né? Notícia aí do Gavia News. O Flamengo tem como prioridade nessa janela de transferência a contratação de Alain e de La Cruz. Todo mundo já sabe. O rubro negro, no entanto, vem tendo dificuldades para concluir ambos os negócios e se vê obrigado a procurar outras soluções. Segundo o jornalista Jorge Nicola, um dos alvos do FLA, em caso de fracasso na negociação do Delacruz e Almeida Lanzini do West Ham. O jogador está na mira do FLA e a companheira de equipe de Lucas Paquetá, ex-atleta do próprio Mengão. Enquanto segue o olho do mercado, o mais querido volta a campo nessa quinta-feira contra o Bragantino. Meus amigos, vamos falar do Manuel Lanzini. Manuel Lanzini, a camisa 10 do West Ham, tá? Tem contrato até o dia 30 agora. Vai ficar livre no mercado. Essa que é a grande verdade, né? Ele é jogador do West Ham. Foi comprado por 9 milhões, por 12 milhões de euros do Al Jazeera em 2016. O West Ham apostava aí no argentino. O West Ham jogou esse tempo lá pelo West Ham, não foi muito feliz e não teve o seu contrato renovado, está livre no mercado. Cumpriu aí os cinco anos de contrato com o West Ham. Jogador que passou rapidamente pelo Fluminense, pelo River Plate e acabou jogando na Premier League. Não deve ser aproveitado pelo West Ham e pode vir aparecer. Se é um jogador de 30 anos, pode aparecer como uma surpresa vestindo o manto sagrado rubro-negro. Quero saber o seguinte, você gostaria do Lanzini vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Como é muito importante, meu amigo, é a sua inscrição no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Hoje tem mengão, hein? Hoje tem live pré-jogo, pós-jogo. Volta das funções normais aqui do canal Flamenguista em Portugal. Por isso que é importante você se inscrever e você acionar o sininho. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.